E ontem, um homem com mandado de prisão em aberto por assaltos, isso aconteceu na orla de João Pessoa, acompanha comigo, vai! A gente encontrou um indivíduo em ator de suspeita que ao perceber a aproximação da viatura policial, o mesmo tentou ser evadido do local e a gente, ao proceder a abordagem, a gente verificou junto ao Banco Nacional de Mandado de Prisão que contra ele existia o mandado de prisão em aberto, oriundo da válida execução penal daqui de João Pessoa, desde o ano de 2020, preso por roubo com mais de 4 anos de reclusão. A gente vivia naquela região do bairro de Itambaú, Gamileira, Mercado de Artesanato, Centro de Artesanato, sempre vivia naquela região, porém a nossa dificuldade é com relação a... normalmente esses moradores de rua não utilizam documento, então na maioria das vezes quando a gente faz a abordagem, eles dão outro nome, então pra gente saber realmente quem é aquela pessoa, dá um pouco mais de trabalho, mas graças a Deus a gente conseguiu juntamente com o pessoal do Copen, a gente conseguiu verificar e contra ele existia esse mandado de prisão. Segura aquela imagem lá, Marinho, o soninho da noite, soninho dos anos, trilha de soninho, Marinho, por favor, pra não acordar ele, por isso aprendeu ele, ele tava, a noite foi muito produtiva, né, aquele soninho... Ó, teve prisão ontem à noite também.